Costa Azul News. Informação é aqui. Boa tarde ao pessoal do Departamento de Jornalismo da Costa Azul. Pois é, Toninho, muito boa tarde, um boa tarde super especial pra você, são cinco horas e cinquenta e quatro minutos, muito boa tarde pra você de Angra, Mangaratiba, Paraty, Rio Claro, Tom Oliveira, muito boa tarde. Boa tarde, Renato Aguiar, ouvinte do da Costa Azul FM, todo o litoral sul-fluminense, vamos às informações, Renato. Pois é, Tom, e informação muito bacana do Rio de Janeiro, hein? Liberou o chopinho, hein? Após cem dias com as portas fechadas ou trabalhando apenas com entregas e retiradas por causa das medidas restritivas impostas aí para conter a pandemia de covid-dezenove, lanchonetes, bares e restaurantes da capital lá do Rio de Janeiro foram autorizados a reabrir a partir de hoje com restrições de horário, ou seja, até às vinte e três horas ou onze horas da noite, como queiram. E a lotação de até cinquenta por cento, mantendo a distância de dois metros entre as mesas. Bom, menos empregos, viu? De acordo com o CIN de Rio, apenas em abril foram fechadas dezoito mil novecentos e vinte e cinco vagas de emprego no estado do Rio de Janeiro, sendo onze mil quinhentos e quarenta e um na capital. No Brasil, foram oitenta e três mil oitocentos e noventa e dois postos de trabalho formal a menos em bares e restaurantes, segundo o sindicato. Academias de ginástica também abriram hoje no Rio, Renato Aguiar, com algumas restrições. Ok, Tom, e a gente fala da justiça agora. Amanhã, no programa Talk Show, o o nós vamos receber aí o juiz doutor Carlos Manuel, que vai detalhar como acontece a retomada do trabalho do judiciário aqui na comarca de Angra dos Reis. O novo normal chega também ao judiciário que segue ainda com muitos serventuários trabalhando em regime de home office, como a gente está nesse momento. O Talk Show, você sabe, começa a partir das oito horas e você pode e deve interagir através do telefone nove nove dois nove oito um cinco oito oito. Falar de educação, o prefeito de Mangaratiba, Alain Costa, o Alain Bombeiro, se reuniu com representantes da Universidade Estácio de Sá de Angra dos Reis nessa semana. O encontro teve como objetivo firmar um convênio com a universidade que visa fomentar o acesso ao terceiro grau para os moradores de Mangaratiba. E aqui em Angra dos Reis segue aberto o processo de inscrição para o vestibular social aí promovido pela Estácio com oferta de bolsas para todos os cursos ministrados pela universidade, com exceção de medicina. O campus da Estácio funciona no polo universitário professor Jair Travassos lá em Jacuecanga. E amanhã também no programa Talk Show iremos receber Érica Machado que é a diretora da Estácio Campos aqui de Angra dos Reis e Tiago Vilela que é o consultor comercial para detalhar este entre outros assuntos como a volta às aulas da universidade que possivelmente já deve acontecer no próximo mês. Bom, live na Ilha Grande diante do grande sucesso do Arte na Tela transmitido diretamente do palco do Teatro Municipal no Centro de Angra por meio de lives que podem ser transmitidos aí no Facebook, né? E no YouTube. A Turizanga decidiu realizar uma edição especial na Ilha Grande. Atenção meus conterrâneos da Ilha Grande, o Arte na Tela especial vai acontecer na sexta-feira dia dez e no sábado dia onze no Aquário Hostel Bar na Vila do Abraão. Contará com artistas da Ilha Grande. A programação especial na Ilha Grande contará no dia dez com Fabiano e Eli na voz e violão, a dupla Ana e Kiko e trio chocolate. Já no dia onze e sábado será a vez de Santiago e Lucas, é, é, Sigrede o Renato de Alnome, isso é? Sigrede, Sigrede. Sigrede, Armandinho e Jackson Sanfoneiro e Marcelo Rasta. O objetivo do projeto é dar um novo ritmo à cultura nesse momento de pandemia proporcionando um espaço para o movimento artístico de Angra, além de proporcionar entretenimento para as pessoas que estão em isolamento social. Inclusive, hoje, tem Arte na Tela com transmissão também na nossa fanpage lá no Facebook, viu? Facebook ponto com barra Costas UFM. Pois é, e a gente complementa aí essa informação, o Tom, o Arte na Tela está de volta hoje a partir desse instante, agora são cinco horas e cinquenta e oito minutos, se for britânico, começa exatamente agora, às seis horas, e vai ser dedicada aí ao público gospel, né? Com muito louvor e adoração. Essa programação está garantida também amanhã, dia três e no sabadão, dia quatro. As lives podem ser acessadas, obviamente, no Facebook e também no YouTube, você pode também fazer o contato aí pela página da Turizangra. São dezoito horas agora, uma boa noite pra todo mundo, Tom. Bom, atenção que ainda não tomou a vacina contra a gripe programada para encerrar no dia trinta de junho, a campanha de vacinação contra a influenza, né? A vacina, a gripe, vai ser estendida no estado do Rio de Janeiro pela Secretaria de Estado de Saúde até o dia dez de julho ou até quando durarem os estoques da vacina. A meta da Secretaria é ampliar a cobertura vacinal dos grupos prioritários que ainda não alcançaram a cobertura de noventa por cento como crianças, gestantes e puérperas que são grupos de maior vulnerabilidade. Não tomou a vacina ainda? Tome a vacina contra a gripe, fique imune, Renata Guiá. Pois é, Tom, não pode deixar de aproveitar essa oportunidade. E amanhã, sexta-feira, tem drive-to de vacinação lá no Shopping Piratas contra a H1N1. Então, você fique atento. Esse drive-to, a gente forma uma parceria do Shopping Piratas com a Prefeitura de Angra dos Reis, para atender as pessoas aí dos grupos prioritários que por algum motivo ainda não se imunizaram. A gente vai lembrar quais são, hein? Gestantes e puérperas, pessoas com mais de cinquenta e cinco anos, crianças de seis meses a cinco anos, incompletos, professores, portadores de deficiência e grupos de risco, portadores de doenças crônicas, membros das forças de segurança e salvamento e os portuários. A gente deixa claro pra você também que a vacinação acontecerá de dez horas da manhã até as quatro da tarde, no acesso ao shopping pela estrada do Marinas, hein? Estará aberto exclusivamente para estrutura de vacinação, utilizando para isso o piso G três do estacionamento do shopping. Tudo isso vai ser durante o evento, hein? A recomendação é que as pessoas não cheguem antes desse horário, ou seja, a partir de dez horas da manhã, ou seja, pode ser atendido, respeite a fila e não saia do veículo de nenhuma maneira. Use máscara. É importante também grifar que as pessoas portem documentos oficiais que indiquem que faça parte do grupo aí de dessa vacinação, seja o documento de identidade, pode ser profissional de educação, caderneta de saúde, algum documento que realmente identifique você. Bom, PM Cidadã em Angra do Geis, a UPP do Frate está em campanha para arrecadação de agasalhos para as pessoas mais carentes da comunidade, qualquer peça faz a diferença, calça, camisa, cobertores, os pontos de entrega onde você pode fazer a sua doação, na UPP do Frate, fica na rua Portugal, quinhentos e dez, na rua Pinheiros, oitocentos e trinta e nove, e também no Batalhão, né, que é o trigésimo terceiro Batalhão da Polícia Militar no Parque Mambucaba. Renata Guiá, e agora vamos te atualizar, né, com os números da pandemia aí no no estado do Rio. Exatamente, Tom, a gente deu invertida aí, porque a gente tem que lembrar sempre, use máscara, faça sempre a higiene das mãos. Segundo o boletim agora da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, ela informa que registra até o momento cento e dezesseis mil oitocentos e vinte e três casos confirmados aí e dez mil trezeze e trinta e dois óbitos por covid-dezenove no nosso estado do Rio de Janeiro. Ainda novecentos e oitenta e oito óbitos em investigação e duzentos e noventa e quatro foram descartados. Entre os casos confirmados aí, noventa e cinco mil e vinte e oito pacientes se recuperaram da doença até ontem e são dados aí que vão sendo sempre atualizados. E agora, né, Tom, são dezoito horas e dois minutos, a gente vai dar uma atualizada aí nos boletins epidemiológicos da região Costa Verde aí, boletins esses que são elaborados pelas prefeituras. Bom, seis horas, três minutos, vou pular aqui da Costa Verde, vou aqui pra Rio Claro, que acabou de publicar agora o boletim, um abraço pro nosso ouvinte sem lites, galera de Rio Claro sempre ouvindo a gente, Rio Claro tem cento e quarenta e oito casos confirmados aí da covid-dezenove desde o início da pandemia, cento e vinte curados e tem sete óbitos, então cento e quarenta e oito, cento e vinte curados e sete óbitos, tem três pessoas internadas aí no hospital Nossa Senhora da Piedade em Rio Claro, Angra dos Reis, dois mil quinhentos e noventa e sete casos confirmados desde o início da pandemia, o número de curados é de mil oitocentos e setenta e oito, tem trinta e sete pessoas internadas na Santa Casa, uma no hospital de Praia Brava e três no hospital da Unimed, dois mil quinhentos e noventa e sete infectados, oitenta e sete óbitos, mais dos infectados, mil oitocentos e setenta e oito já se recuperaram em Angra do Geis. Paraty tem duzentos e noventa e nove casos confirmados, duzentos e quarenta e oito curados, treze óbitos aí em Paraty, atenção os paratienses, vamos ficar espertos aí, né, contra a covid-dezenove, água e sabão no coronavírus, uso da marcha, distanciamento social, super importante, duzentos e noventa e seis casos confirmados, duzentos e quarenta e oito curados e treze óbitos. Mangaratiba, números do boletim de ontem, quinhentos e dez confirmados e vinte e sete óbitos, boletim de ontem, tinham nove pessoas internadas aí em Mangaratiba, Renato de Ardo. Muito boa noite, Tom, e a gente lembra que você pode interagir com o jornalismo da Costa Azul no WhatsApp nove nove dois nove oito um cinco oito oito. Mais notícias amanhã a partir das oito horas no talk show ou a qualquer momento em edição extraordinária. Uma ótima noite a todos. Costa Azul News, um oferecimento, Dom Atacadista e Clínica Doutor Saúde.